Música Mateus capítulo de número 16 versículo de número 16 diz assim E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque não foi a carne e sangue quem tu revelou Mas meu Pai que está nos céus Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Quantos podem dizer amém? Amém Diga comigo Senhor Jesus Usa-me para conquistar a minha cidade para ti Eu quero falar nesta noite Um pouco rapidamente Sobre como conquistar uma cidade para Deus Como conquistar uma cidade para Deus E o que eu vou falar agora um pouco rapidamente Eu vou em outras ocasiões trazer outras pregações dentro deste contexto Para compartilhar com você A nossa responsabilidade Enquanto igreja diante de Deus Com a cidade onde estamos inseridos Com o bairro onde moramos Com a rua Ou o condomínio Onde você mora Feira de Santana é uma cidade de aproximadamente 650 mil habitantes Com pequena variação para mais ou para menos Na melhor das hipóteses nós temos 20% Talvez 21% da população evangélica Significa dizer que 80% da cidade é campo branco para ceifa É campo a ser conquistado Quantos jovens nós temos em Feira de Santana Envolvidos com as drogas Ou com a prostituição E toda sorte de manifestação de sexo ilícito Quantos jovens nós temos nesta cidade Revoltados com a família Revoltados com o Estado Revoltados consigo mesmos Quantos adolescentes existem em Feira de Santana Que não tem contato direto com a palavra de Deus Quantos alcoólatras Polvoam as nossas avenidas Quantas pessoas que estão desenvolvendo um sentimento suicida crescente Às vezes é o seu vizinho O meu vizinho O seu colega de faculdade O seu colega de trabalho Quantas pessoas na nossa cidade estão vivendo A margem da lei Seja envolvido na criminalidade Seja abaixo da linha de pobreza E quantos estão E que precisam ser alcançados Pela graça de Deus É incrível como Fazer parte de uma igreja E nos escondermos entre quatro paredes Uma, duas ou três vezes por semana Se transforma numa zona de conforto tal Que nós nos esquecemos da nossa responsabilidade De ser chamados de igreja Ser rotulado, chamado, taxado, denominado igreja É de uma responsabilidade tamanha Diante de Deus Para quantas pessoas nós falamos de Jesus esta semana? Quantas almas nós ganhamos para Jesus individualmente este ano? Qual é a nossa concepção de evangelho? Em todas as épocas da história Que ocorreram grandes avivamentos espirituais E eu não estou falando de movimentos Eu estou falando de avivamentos O número de pessoas que se converteram a Cristo Era extraordinário A história diz que no grande avivamento da Inglaterra As pessoas abandonavam as fábricas Com as máquinas funcionando E saiam para as ruas chorando Caindo de joelhos diante dos cristãos E dizendo Orem por mim Porque eu quero me entregar ao Senhor Jesus No grande avivamento da Escócia Com John Knox Prostitutas abandonavam os borbéis E invadiam as igrejas chorando Para entregarem a sua vida a Jesus No meio dos cultos No meio das reuniões Uma igreja avivada Não se caracteriza Pela movimentação fervorosa Das suas reuniões Uma igreja avivada Se caracteriza pela prática do amor fraternal E pela salvação de almas Convencidas pelo Espírito Santo Acerca dos seus próprios pecados E desejosas de alcançarem o perdão de Deus No texto que nós lemos Jesus faz uma reunião Com os seus discípulos Apóstolos Com os seus apóstolos E nesta reunião Jesus pergunta-lhes O que dizem ao meu respeito? Quem dizem os homens Ser o filho do homem? Alguém respondeu Dizem que tu és Elias Outro disse Dizem que tu és Jeremias Outro disse A quem diga que tu és A manifestação de João o Batista E à medida que eles vão Reproduzindo os comentários Que se faziam Acerca de Jesus Jesus traz a pergunta Para dentro do grupo apostólico E pergunta-lhes E vós Quem dizem Que eu sou? Então Pedro é tomado De um ímpeto E ele diz Eu te digo que tu és o Cristo O filho do Deus vivo Jesus olhando para Pedro Diz Você foi honrado Você é um privilegiado Bem-aventurado És tu Porque quem te revelou Esta verdade Não foi carne Nem sangue Ou seja Essa revelação Não é fruto Da tua inteligência Quem te revelou Foi o meu Pai Que está nos céus Aí Jesus acrescenta E eu te digo que tu és Petros Que tu és um pedregulho Que tu és uma pedrinha E sobre esta Petra Sobre esta rocha Ele próprio Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Quando Jesus diz Edificarei a minha igreja Ele apresenta a sua igreja Edificada Também Geograficamente Ele está dizendo Eu estabelecerei o meu povo Em todo povo Em todo lugar Eu estabeleço o meu povo Só que Jesus utiliza Jesus utiliza o retrato Das cidades antigas Para falar Da realidade espiritual Do mundo Que nós vivemos As cidades antigas Eram cidades muradas Os portões Eram de ferro De madeira Os ferrolhos Eram de bronze Ou de ferro Para alguém Entrar numa cidade Antiga Dependia Da autorização Do príncipe Daquela cidade Do rei Daquela cidade Eram cidades Estados Portanto Elas tinham reis Ou governadores Ou príncipes Ninguém Acessava Uma cidade Sem autorização Da sua autoridade Maior E agora Jesus está dizendo Que ele vai Estabelecer A sua igreja Em lugares Onde há Um império Onde há Um principado E ele diz assim A minha igreja Será edificada Lá Para fazer Frente As forças Das trevas E o poder Do mal Não Prevalecerá Contra A minha igreja É interessante Que E preocupante Que a igreja Vai se tornando A medida do tempo Mais uma Organização Social Do que Uma organização Espiritual É preocupante Que a igreja Vai se tornando Apenas Mais uma Aglomeração De pessoas Do que Uma Reunião De combatentes Da fé O melhor Tempo Da história Da igreja É quando Os crentes Começaram A ser Chamados De Cristãos Por que Porque se Sabia que Eles eram Seguidores De Cristo E portanto Seu compromisso Era Com Cristo Em No Outro Tempo Nos tornamos Os protestantes E a nossa Missão Era de Protestar Não era contra A vida Dos outros Os protestos Eram contra As heresias Que estavam Permeando E afetando A caminhada E a trajetória Da igreja E ao protestar Contra as heresias Se protestava Contra os pecados Que estavam Sendo liberados Em larga Escala No seio Da igreja Hoje Nós somos Um povo Socializado Conformado Com o contexto Adequado Aos valores Do mundo De tão De modo Que se tornou Status Ser Cristão Mas aí Jesus Estabelece Que a igreja Foi colocada Em feira de santana Para ser uma ameaça Para as trevas O diabo Não pode gostar De nós Ah Você não me entendeu O diabo Não pode gostar De nós A presença Da igreja Para os demônios Tem que ser A presença De uma pessoa Não grata O diabo Não pode Sentir Conforto Com a nossa Presença A sua chegada A sua chegada Precisa Incomodar As trevas Dizem Para o seu vizinho A sua chegada Tem que incomodar As trevas Se a nossa Se a nossa chegada Não incomoda Mais as trevas Alguma coisa Está errada Então Então o que podemos Fazer Para conquistar A nossa cidade Para Deus O que há de ser Feito O que Deus Espera Que façamos Para ganharmos A nossa cidade Para Ele Como ganhar Almas Para Deus Eu não estou falando De fazer apelo E pessoas levantarem A mão Estou falando De conquista De gente Sendo conquistada Por Deus E para Deus Porque lamentavelmente As igrejas Estão cheias De pessoas Que levantaram a mão Que recebem oração Que fazem jejum Que fazem orações Que fazem campanhas Que fazem correntes Mas que não foram Conquistadas Por Deus Então Vamos dar uma observada Rapidinho Como conquistar Uma cidade Para Deus E a gente Ora Primeiro Discirma A realidade Espiritual Da sua Cidade Busque Discernir Compreender O retrato Espiritual Da cidade Onde Você Está Inserido É incrível Como nós Sabemos Falar De Política De Economia De Trânsito De Segurança De Educação Mas não Sabemos Falar Da Realidade Espiritual Do mundo Onde Nós Estamos O O irmão O irmão Vai observar Na Bíblia Sagrada Que quando Deus Está Conduzindo Israel A terra De Canaã A terra Que lhe Havia Prometido Estabelecer Em números Capítulo 13 Versículo 1 E 2 O senhor Diz a Moisés Assim Manda Espias Para Observarem A terra Não A conquista Sem Buscar Conhecer A realidade Espiritual Qual É o Principado Que age Em feira De santana Quais São As hostes Da malignidade Que agem Na nossa Cidade Porque olha Para cá O reino Das trevas É mais Organizado Do que Essa igreja É triste Lhe dizer Isso Cada Demônio Sabe Sua Posição E sua Missão E eles Não se Atropelam O senhor Manda Espiar A terra Para Observar Conhecerem E eles Voltam No versículo Versículo 17 Versículo 20 Dizendo Assim O povo Tal Habita No vale O povo Tal Habita Nas montanhas O povo Tal Habita Na floresta O povo Tal Habita Ao longo Dos rios Você 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 Consegue Conquistar Um Território Para Deus Se você Aprender A discernir A realidade Espiritual Dele Eu vou Falar disso Outros dias Aqui com mais Abrangência Porque essa palavra Eu comecei Estava estudando Outra mensagem Para pregar Agora à noite E já As cinco Horas Da tarde O senhor Trouxe ao meu Coração Essa palavra Para agora à noite A gente não Observa O nosso ambiente Já parou Para analisar Você não Observa O seu Bairro Quais são As maiores Manifestações De demônios No bairro Onde você Mora Criminalidade Prostituição Uso de drogas Alcoolismo Acidentes Suicídio Cada caso Para nós É mais um caso Mas na realidade Espiritual Essas coisas Estão acontecendo Por causa Da ação De um Principato E se nós Quisermos Conquistar A nossa cidade Para Deus Precisamos Começar A discernir Isto Precisamos Começar A compreender Isto A Bíblia Sagrada Vem nos mostrar Êxodo Capítulo 15 Versículo 3 Quando Moisés Está cantando E celebrando A Deus Depois da passagem Do mar vermelho Na sua celebração E no seu louvor Moisés diz O Senhor É varão De guerra Jeová É o seu nome Aleluia Se você Vai conquistar Uma cidade Para Deus É preciso Compreender Que você Está entrando Numa batalha Espiritual E olha Para cá Que você Não conhece A dimensão Poucas Poucas pessoas Param Para analisar Que pregar E pregar Sobre questões Estritamente Espirituais É uma guerra Eu estou falando Com vocês E sinto a minha mente Sendo bombardeada Por ataques Espirituais Porque Essa é a realidade Que o diabo Não quer Que a igreja Conheça Porque se a igreja Batalhar Sem conhecimento Do território Ela será Presa fácil Mas no momento Que a igreja Começa a discernir O campo de guerra Onde ela está Ela se torna Forte Porque já dizem Os estadistas Que a guerra Não se vence Com a força Guerra se vence Com informação Então quando você tem Informação Do ambiente espiritual Que te envolve Você consegue Avançar Na batalha Uma pergunta Me veio a mente Agora a tarde Você já se perguntou Quem morou Na casa Que você mora Antes de você? Você já se perguntou Quem dirigiu O carro Que você dirige Antes de você? Tem nada a ver Pastor Tem A pessoa Que morou Na casa Que você mora Será que não Oferecia Sacrifícios E holocaustos A entidades Malignas? Você já Rompeu Com a aliança Que havia Naquele lugar A pessoa Que dirigiu O teu carro Será Que se prostituia Dentro dele? Será Que alguém Cometeu Suicídio Dentro dele? Por isso A palavra Que eu lhe dou Nesta noite É Comprou? Primeira coisa A fazer Não é Lavar E colocar Os móveis Dentro A primeira coisa A fazer É uma Oração De repreensão De toda E qualquer Força Das trevas E declarar Agora Essa casa Pertence A um servo De Deus Portanto Qualquer Ação Do diabo Nesse lugar Caia Por terra O que eu estou falando Aqui é muito sério E pode significar A sua paz Pode significar A sua vida Jeremias 50 Versículo 20 21 Diz assim Naqueles dias E naquele tempo Diz o Senhor Os carciar A maldade De Israel E não será achada E os pecados De Judá Mas não se acharão Porque perdoarei Os que eu deixar De resto Sobe contra a terra De Merataim Sobe contra ela E contra os moradores De Pecóde Assola E inteiramente Destrói Tudo Após eles Diz o Senhor E faze conforme Tudo que eu te mandei Porque será que Deus Quando manda o seu povo Conquistar uma terra Manda destruir Tudo que havia nela E construir tudo novo Porque é que Deus Mandava destruir Altares Árvores sagradas Destruir templos Destruir casas Porque cada povo Tinha a sua divindade Vivia na sua idolatria Vivia na sua idolatria E adorava A uma Entidade espiritual Então o Senhor Chega e diz assim Destrói tudo isso E constrói Um novo tempo Diz aí pro seu vizinho Construa um novo tempo Precisamos começar a levar a sério Essa questão Porque se nós queremos conquistar a nossa cidade para Deus A primeira coisa que precisa ser feita É consagrar o ambiente onde nós estamos Para Deus Você está me entendendo? Diga amém Vou pregar melhor sobre isso Em outra ocasião Mas você vai chegar na sua casa Hoje Se tiver um marido dormindo Não é evangélico Não é crente Não precisa fazer barulho Não faz Não causa transtorno Mas faça uma oração na sua casa Repreendendo Porventura Todo e qualquer Mandu Que alguém deixou De herança Para você E eu vou exagerar Agora eu vou exagerar Eu vou dar uma de Neopentecostal Se você puder sair Caminhando na casa Silenciosamente E orando No quarto No corredor Na dispensa No jardim Na área da piscina Na janela Estender a mão para o vizinho Estender a mão para o outro Na cama dos meninos Na cama do marido Meu marido sofre de depressão Pastor Meu marido sofre de síndrome do pânico A minha filha não consegue caminhar Dentro de casa à noite O meu bebê está tendo visões De bichos Durante a noite Está na hora De você Declarar Que a casa Que você mora É templo do Senhor E portanto Satanás Com as suas patacoadas Tem que cair fora Porque você É instrumento De Deus Onde você está O que é espiritual É espiritual O que é humano É humano O que é humano Nós tratamos humanamente Mas o que é espiritual Nós tratamos espiritualmente Ou vocês acham normal O índice de síndrome Do pânico Que está atacando as pessoas Nos nossos dias Ou vocês acham normal O índice de depressão Que está atacando as pessoas Nos nossos dias Eu estou dizendo Que são pessoas oprimidas Pelo diabo Não Eu estou dizendo Que nós precisamos Repreender A força Que está em derredor Tentando nos oprimir E nos comprimir Provoca o vizinho De leve Despera assim Se posicione Acho que eu vou falar Sobre isso Dessa feira Se queremos Que uma igreja Cresça Se queremos Que projetos Deem certo Na igreja E na sua vida pessoal Se queremos Que as almas Se convertam E se firmem Nos pés de Jesus Se queremos Uma vida de vitória Está na hora De tirar o olho Da crise E colocar o olho Na causa Resolver a causa Porque biblicamente Em meio a crise O povo que conhece O seu Deus Se tornará forte Eu estarei em jejum Amanhã Não estaria E terça-feira E quem puder Jejuar comigo Jejue comigo Porque nós vamos Começar a declarar Territórios Desocupados Para que você Tome posse Porque Deus Entregou na sua mão E a promessa É para você A promessa É para você Anagai Shubriand Fica de pé Fica de pé Por favor Só falei do primeiro item Terça-feira eu falo Sobre essa mensagem Inteira Se Deus quiser E a medida E a medida que Eu estou trazendo A revelação Da palavra Sobre esse assunto A gente vai ministrando Sobre isso Porque eu estou Querendo ver Libertação Na sua vida E na sua casa Você quer ver um caso Gente que foi Oferecida ao santo Quando era Recém-nascido Não sabe Disto Pastor eu aceitei Jesus Amém É verdade Quem está em Cristo Nova criatura é Mas o diabo está usando Da sua falta De informação Para ficar criando Bloqueio na sua vida Porque você não tem Conhecimento Discernimento espiritual Do que aconteceu E aí fica uma ação Maligna Que não te atinge Que não te prende Que não te oprime Que não te possui Mas que fica Atrasando processos Na sua vida Você vai 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 dar certo Deu certo Cheguei De repente Desmorona tudo De uma vez E você não sabe Por que Não sabe como Mas Deus Eu sou fiel Eu te sirvo Eu sou dizimista Eu sou afertante Mas é preciso Compreender Olha o que Jesus Diz em Marcos 3.27 Me parece que é Marcos 3.27 Ninguém pode Entrar numa casa E tomar os bens Se não Amarrar o valente Então Então Lhe saqueará A casa Ou seja Para tomar posse De determinadas Coisas Que Deus colocou Para você Preste atenção nisso Deus prometeu Canaã Para os filhos De Israel Sim ou não? Sim Mas eles tiveram Que derribar Alguns inimigos Para alcançarem O que Deus Havia prometido Deus fez a promessa Mas há inimigos A serem vencidos Diz aí Para o seu vizinho Deus fez a promessa Mas há inimigos A serem vencidos E esta palavra É para te ensinar A estratégia É para te revelar O que está oculto É para tirar Da sombra Aquilo que está escondido E te mostrar Que toda barreira Que te detém Que te oprime Que te impede De avançar Eu profetizo Vai cair Por terra Na autoridade Do nome de Jesus E pelo poder Da palavra De Deus Você vai orar Comigo agora Primeiro você vai orar Por você Primeiro você vai orar Por você Depois você vai orar Pela pessoa Que está do seu lado E depois você vai Estender a sua mão Em direção A sua casa Lembra Marcos 15 Mateus 15 21 a 28 Uma mulher corre ao encontro de Jesus E deixou sua filha em casa endemoniada No mesmo relato Escrito por Marcos Marcos diz que ela ficou Amarrada Em casa E Jesus De onde ele estava Ele disse Seja feito para contigo Como tu desejas E a Bíblia diz que desde aquela hora Sua filha ficou sã Eu vejo Deus agora Durante essa oração Que nós vamos fazer Tem gente que deixou Alguém em casa Preso Pela opressão E nesta noite Pela palavra que o Senhor libera Vai haver libertação E cura em casa Em nome de Jesus Cristo Começará a haver sinais De restauração Hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olhe primeiro por você E diga para Deus Eu estou colocando a minha vida Na tua mão Eu estou consagrando a minha vida Ao Senhor Eu estou rejeitando Na minha vida Toda a situação Toda a armadilha Do adversário Toda a opressão Do maligno Contra a minha mente Contra o meu coração Contra a minha alma Eu estou rejeitando Diga isso para o Senhor Jesus A minha vida é tua Aleluia Aleluia Queridos Eu quero que agora O Espírito Santo Consiga alinhar Um exército Nesse lugar É para o Espírito Santo Conseguir alinhar Um exército Nesse lugar Agora Ora pela pessoa Do seu lado Também Nós estamos Declarando uma atmosfera De poder Nesse lugar Nós declaramos Uma atmosfera De poder Nesse lugar Uma atmosfera De libertação Nesse lugar Se alguém Entrou aqui Oprimido Seja liberto Agora Se alguém Entrou aqui Possesso Seja liberto Agora É uma atmosfera De poder Que nós queremos Que seja criada Nesse lugar Agora Espírito de Deus Cria Cria uma atmosfera De poder Nesse lugar Agora Espírito de Deus Senhor Por favor Arrebata Arrebata Esse auditório Arrebata Esse lugar Espírito de Deus Estabelece Uma atmosfera De poder E de glória Nesse lugar Que haja Libertação Do nosso lado Direito Que haja Libertação Do nosso lado Esquerdo Onde houver Qualquer tipo De opressão De possessão Haja agora Libertação Cura E restauração No nome De Jesus Cristo Você não vai Sair daqui Nesta noite Na condição Que entrou Em nome De Jesus Leve a sério Esse momento Em nome De Jesus Leve a sério Esse momento Não brinque Não brinque agora Não brinque agora Que pode ser Que o diabo Que está saindo Da vida De alguém Pegue a sua Isso aqui é sério Isso aqui é sério É tempo De libertação De cura De mudança De vida De sair Da cova De sair Do buraco De conquistar Os montes Que Deus Prometeu Que você Conquistaria Que o e mais Tu viei Mandura Mãe E naia Assume Queima Das Aragai Doloste Briquei Talamai Da Debe Supre Terra Talamai Talamai De Dez Orai A Surai Of As Tei Aragai Suri Anjo Radagara Adagai Suri Ando De Bles Adagai Agora Entre numa Oração De Batalha Acerca Da Sua Casa Estenda A sua Mão Em direção A sua Casa Estenda A sua Mão Em direção A casa Do seu Filho Em direção A casa Da sua Filha Em direção A casa Do seu Avô Do seu Pai Da sua Mãe Entra Numa Oração De batalha Agora Pela sua Casa Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Eu estou Lhe dizendo Que nesta Noite Está havendo Libertação Tem gente Que vai Chegar Em casa Hoje A noite E vai Ver A diferença O Senhor Começa A liberar Agora Toda Nuvem Do maligno Sobre esta Casa Sai agora Sai agora Sai agora Sai agora Esse camarada Que foi embora Por causa De outra Mulher Jesus O Senhor Vai provocar Nele Hoje A noite Nojo Repugnância Revolta Com a situação Que ele Se encontra Começa A libertar Agora Jesus E o Senhor Vai mostrar Para o teu Servo Na sua Casa No seu Carro Na sua Empresa Onde Porventura Existe Alguma coisa Que foi Consagrada Aos ídolos Alguma coisa Que foi Consagrada Aos demônios O Senhor Vai mostrar Para o teu Servo Ele vai Chegar em casa Hoje a noite E vai se Incomodar Com aquele Troço Ele vai Chegar no Escritório Amanhã Pela manhã E vai se Incomodar Com esse Negócio E vai Retirar Porque onde Há uma obra De consagração As trevas Esta igreja Se posiciona Agora E rejeita Dá Dá agora Discernimento Senhor Dá agora Discernimento Senhor Dá agora Entendimento Senhor Dá agora Entendimento Eu queria pastores Eu vi-lhe pastor Rosiel Fazendo isso Por favor Eu queria pastores Caminhando no meio Da igreja E ministrando Nunca preguei Sobre isso Não planejei Pra gaúcha Sobre isso Nunca li Sobre isto Pelo menos Nunca me aprofundei No assunto Mas sinto o Espírito Santo Me impelindo Acerca disso Nesta noite Oh Aleluia 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 Haja libertação Agora Senhor Haja libertação Agora Senhor Em casa Libera uma palavra E gera libertação Em casa Porque tem gente Que não veio Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Você vai Você vai Declarar Ei É hora de você Declarar Grito de guerra Agora É grito de guerra Agora É prado De ordem Você está Ordenando A toda Entidade Maligna Que está Oprimindo Seu filho Sua filha Seu marido Sua esposa Sua empresa Seus negócios Você não está pedindo Por favor Olha Marcos 3 27 Você vai arrombar A porta E amarrar O valente É na raça É na força Porque a Bíblia Diz que o reino Dos céus É tomado A força Cerca Cerca esse ambiente Com uma atmosfera De graça Agora Oh Espírito De Deus Cerca esse ambiente Com uma atmosfera De graça Agora Como sinal De que o Senhor Está cercando Esse ambiente Com uma atmosfera De graça Eu quero um sinal Senhor Eu quero um sinal E o sinal E o sinal Que eu quero É quebrantamento Crente saltando De júbilo Desmaiando De poder Eu quero uma manifestação Incomum De poder De poder Nesse lugar Como sinal Que o Senhor Está liberando Uma graça Sobre nós Eu quero Eu quero Jesus Eu quero um sinal Eu quero um sinal Eu quero O crente Desmaiando Na unção Caindo na glória Caindo prostrado Em adoração Eu quero O crente Tomado De quebrantamento Não porque Eu como pregador Vou provocar Porque o Espírito Santo Vai agora Maestrar Um ambiente De adoração E celebração Ao céu Pode ser Que o meu amigo Minha amiga Não esteja entendendo Nada E cá entre nós Eu estou entendendo Pouca coisa Mas eu quero O resultado Eu quero O resultado Eu quero O resultado Eu não preciso Entender Jesus Eu só preciso Do resultado Bem baixinho Bem baixinho Vamos ver O que vai acontecer Aqui O que vai acontecer Haja libertação Em casa Agora Jesus Eu quero Libertação Eu quero Testemunho De milagres Essa noite Eu quero Irmãos levantando E tendo E tendo que Abrir a porta Para o filho Esta noite Senhor Filho que estava No mundo Na droga Pedindo para voltar Para casa Eu quero Esposa recebendo Ligação Esta noite Marido Recebendo Ligação Esta noite Satanás Satanás Esta igreja Não Não está brincando Recua 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 em nome de Jesus Cristo Hostes espirituais Da malignidade Nós lhes determinamos Em nome de Jesus Recua em Recua em Em nome de Jesus Recua em Libera esse homem Libera essa mulher Libera esse moço Libera essa moça Poderio das trevas Esta igreja Declara Debaixo do poder Da palavra Libera esta alma E caia por terra Em nome de Jesus De Nazaré Libera essa Em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Quem se formam em um Fim Espírito Espírito E Pai O reino E leão O reino E leão Oh Grande É o meu Deus Cantarei 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 É o meu Deus Cantarei Oh, grande é o meu Deus Que todos vão te ver Oh, grande é o meu Deus Sobre todo o meu ser Cante, adoro Tu és hino de louvor Eu amarei No grande é o meu Deus Sobre todo o meu ser Doentinho de louvor Eu cantarei O grande é o meu Deus Vamos lá Solte a voz e diga Isso O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus E cantarei E cantarei O grande é o meu Deus Que todos vão te ver O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Cantarei O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Sobre todo o meu ser Sobre todo o meu Deus Sobre todo o meu ser O grande é o meu Deus 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 O nome de Jesus Agora estende a mão pra cá Pra cá Assim É Estende a mão pra cá Diz assim, Senhor, nós, Tua igreja, cobrimos o Teu servo de oração e neutralizamos todo ataque do diabo contra a sua vida, em nome de Jesus. Deus, Deus, Deus vai fazer uma revolução na sua vida, a partir de hoje, você vai ver, eu não estudei o que eu preguei, como eu disse, nunca li sobre o assunto de maneira mais profunda, e sei que o Senhor trouxe uma revelação profética nesta noite, vou buscar na Palavra de Deus um pouco mais, e terça-feira a gente fala mais um pouquinho sobre isso, e Deus vai libertar a sua casa, seu filho, sua filha, seus negócios, em nome de Jesus, olhe para o seu vizinho e diz para ele, Deus vai liberar a sua vida em vitória. Antes do irmão sentar, porque eu tenho algumas coisas para fazer ainda, e eu pretendia falar só 30 minutos, Jesus, mas amém. Antes de você sentar, meu amigo, minha amiga, eu quero orar por você, eu quero orar por aquele moço, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, que nesta noite, deseja uma oração, entregando a Jesus a sua vida, eu quero só um instrumental bem baixinho, saia do seu lugar agora e venha à frente, eu quero orar em seu favor, você que está afastado da igreja, eu quero orar por sua vida agora, onde está a primeira pessoa, Estou lhe aguardando, um casal, um homem e uma mulher, Estou lhe aguardando, eu sei que há pessoas aqui nesta noite que foram tocadas pelo poder libertador da graça, Deus abençoe, eu me venho um casal, Deus abençoe vocês, Aqui vem outra jovem, Terceira pessoa, eu quero um irmão aqui com esse moço, por favor, Não vá embora agora, são 8h25, nós estamos completamente dentro do horário, Não vá embora agora, Aqui nós temos outro jovem, Deus abençoe, Aqui à esquerda nós temos outro casal, onde está o bravo de glória a Deus, de aleluia, Em nome de Jesus, Eu quero líderes de pequenos grupos aqui, abraçando essas pessoas, Líderes de pequenos grupos, abraçando essas pessoas aqui, Por favor, Porque você já tem a missão de integrá-lo no seu pequeno grupo, Na nossa reunião vou organizar isso com vocês, Para a gente funcionar assim, bonitinho, Vai ficar muito legal, Estou aprendendo com os que tem para me ensinar, Estou ficando é velho né menino, Onde está mais alguém? Tem mais, tem mais, Na minha alma o Santo Espírito me diz que tem mais alguém, Gente, eu estou sentindo a presença e a autoridade de Deus neste lugar, Eu estou sentindo a presença e a autoridade de Deus neste lugar, Eu tenho absoluta certeza que está acontecendo libertação agora, Agora está acontecendo libertação, Nós temos o irmão aqui se reconciliando, Você já vai integrar essas pessoas no pequeno grupo que você lidera, Já vai integrá-las, Homens, grupos de homens, grupos de mulheres, Aleluia! Há mais alguém? Se há mais alguém, Acenda assim com a mão e avisa, Eu quero orar por você, Depois dessa oração, Antes deles irem para a sala de recepção, Eles vão virar para a igreja, Você vai dar um abraço nele, E a igreja vai dar aquele aplauso ao Senhor por eles, tá? Mas eu vou convidar mais uma vez, Onde está mais alguém? Onde está mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Essas pessoas todas, Já sairão daqui numa classe de discipulado, E já sairão daqui integradas aos pequenos grupos de integração, Então, lá na sala, A secretaria de discipulado vai orientar como, Um líder de pequeno grupo de homens, Já assume, Um moço desse, De jovens, Assume outro rapaz, Tá? Entendeu mais ou menos a organização, Não deixe eles saírem daqui sem estarem integrados, Tá? Num pequeno grupo de integração, Tá? Ela está sendo liberta, Já oramos por ela duas vezes, Já não meia, Ela está melhorando, Ela não olhava para mim, Já está olhando, Deus se abençoe, Você vai vencer, Você vai vencer, Em nome de Jesus, Estendo as mãos para cá, Pai, Estas pessoas, Foram alcançadas pelo Espírito Santo, Precisam do perdão, Da restauração, Da cura, Precisam, Senhor, De plena libertação, Jesus, Hoje eu vi pela primeira vez, O olhar dessa moça se levantar, Eu quero ver o seu sorriso, Senhor, Porque o Senhor vai completar, A tua obra de cura, Na vida desta jovem, E na sua casa, E sobre cada uma destas pessoas, Nós declaramos o teu amor, Pai, E a tua benignidade, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus, Amém, Eu vou pedir a vocês, Para olharem para a igreja, Rapidinho, Por favor, Isso, A igreja dá um aplauso, A Deus por eles, Isso, Agora vocês abraçam ele, Abraçam ela, Por favor, Dando boas vindas, Em nome de Jesus, Bem-vindo, Deus abençoe, Em nome de Jesus, Amém, 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 Amém,